Galera, quem entende de whey aí, vocês conseguem me explicar uma coisa? Ontem eu tomei pela primeira vez, né, o whey da Growth aqui. Gostei do gosto, gostei do cheiro. Ele vai ser usado pra eu poder adicionar quando eu terminar de treinar, se eu não conseguir fazer uma refeição limpa ali, ter acesso a um alimento mais limpo. Eu vou tomar o whey pra poder me ajudar, né, nessa questão de fazer dieta e baixar peso. Mas eu tava conversando com um amigo ontem e esse de morango eu achei bem gostoso, pessoal. Assim, diga-se de passagem, achei bem legal. Esse vídeo não é patrocinado pela Growth, tá? Esse whey aqui eu ganhei de uma pessoa. Ela falou, cara, eu acho que é bom você comprar, você tomar um pouco de whey quando você não conseguir fazer as refeições limpas. Porque em vez de você ir lá e comer qualquer coisa, comer um pacote de bolacha, comer alguma coisa assim, se você tiver o whey por perto, você prepara o seu whey e aí você toma que vai ser muito mais limpo, você vai ter a sua entrada de proteína do dia. Olha só, bonitinho assim, é bem feito. Mas aí eu tava conversando com um amigo meu, ele já entende um pouco mais, né, dessa questão nutricional e tal, formar educação física. Aí ele falou que o whey da Growth é um whey bom. Só que no mundo do whey, a Growth é tipo assim, esses whey aqui, é como se você estivesse comprando, por exemplo, um Volkswagen de entrada na relação de whey. Eu não sabia disso, só que eu não sei. Eu queria perguntar, na real eu tô fazendo esses vídeos aqui, pessoal, pra poder perguntar pra vocês que conhecem mais, se é realmente isso mesmo. É assim mesmo que funciona? O whey seria como se fosse um carro de entrada da Volkswagen, um golzinho. Tipo assim, um carro, nem é o golzinho mais, né, qual que é o carro? Aqui hoje em dia carro é caro pra caramba, né, não tem mais carro popular. Qualquer carro aí você tem que dar mil reais. Mas ele falou que esse whey aqui é como se fosse popular, porque o whey mesmo, o whey de alta performance, o whey foguete, é tipo esses daqui, ó. Eu entrei na internet e realmente tem uns valores de whey, mano, que absurdo, ó. Esse aqui é 5kg, tá? Lembrando que esse da Growth aqui é 1kg só. Mas esse whey aqui é que eu não manjo nada, eu sou totalmente leigo, pessoal. Quando eu falo, por isso que eu tô pedindo essa informação pra vocês, tá? Quando eu falo de whey, eu não sei nada. Olha esse aqui, 5kg, R$ 1.614, mano. Clean whey, hidro set, clássico, eu só peguei esse aqui como exemplo. Mas se a gente roletar a internet aqui, que eu não vou ficar mostrando várias imagens, porque às vezes tem imagens com direito autoral, né? Mas se a gente roletar a internet aqui, tem um whey que é muito caro. Ele falou, cara, esses whey aí da Growth é legal porque é certificado, tem o processo da fábrica, né? Você sabe ali que as informações que tem no rótulo é confiável, tal, beleza, tudo. Mas é whey, cara, é whey de entrada. É tipo, no tênis de mesa tem as borrachinhas chinesas meio que sem marca, borrachinhas de marcas que não são conhecidas, borrachinhas de marcas comum no tênis de mesa, assim, que são baratinhas. E tem, cara, as borrachas top, que é DHS, é Xion, é Yasaka, é Butterfly, as marcas que patrocinam os atletas, patrocinam os campeonatos e tal. Então, ele falou assim, cara, é legal, tal, consome, beleza, vai te ajudar no processo de emagrecimento. Mas quando a gente fala de whey de real mesmo, whey, whey top, 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 é grana, é R$900,00, é R$800,00, um quilo, é assim, é muito caro, é importado, eu não sei o quê. E como eu sou, tipo assim, eu sou totalmente legal, eu sou pangaré mesmo, nesse negócio de whey, eu não sei nada, não faço a menor ideia do que é um whey bom, do que não é um whey bom, eu não sabia nem preparar isso aqui, pessoal. Eu preparei pelo jeito que os caras escrevem aqui, ó. Ah, e uma dica para a Grof, eu até fiz um vídeo lá, eu esqueci de falar. É, aqui, ó, eu não sei, eu não sabia se, o que é que eu tinha pensado na hora mesmo? Primeiro, eu não sabia se tinha que cortar a embalagem toda, ou se tinha que cortar até a metade e abrir, eu acabei cortando tudo, tá? Porque eu vi que ela tem esse, esse velcro aqui, esse, velcro não, esse fechamento aqui, ó, de hermético aqui, para não deixar a embalagem abrir. É, aí eu peguei a tesoura e cortei tudo, então se na embalagem tivesse aqueles pontilhados para mostrar até onde você tem que cortar, que eu fiquei pensando, né, isso aqui vai levar, ele tem que ficar 60 dias, ele tem a validade de 60 dias aberto. Se tivesse o pontilhado aqui dizendo até onde pode cortar, eu cortaria certo. Então, eu nem sei se eu cortei certo, é isso que eu quero dizer, se eu cortei certo, beleza. Mas, eu fiquei pensando, pô, será que tem que cortar até a metade e subir, ou corta tudo? Então, eu não sabia como cortar. Eu acabei decidindo cortar tudo, porque tinha dois buraquinhos aqui para poder fazer o corte, né, aqui na parte de cima, tá vendo? Eu fiz o corte na embalagem aqui para poder, é, deslacrar ela. É, outra coisa também que eu vi aqui, eu não sei, eu não sabia se tem diferença se você jogar o pó do EI primeiro e botar água depois, ou se você joga água primeiro e bota o pó depois, tá ligado? Poderia ter indicação, não sei se isso muda alguma coisa, mas se não mudar, show de bola. Ah, lembrei mais uma coisa também que poderia ter, poderia ter um QR Code aqui, que tivesse um vídeo tutorial de como você faz para usar o EI pela primeira vez. que eu estou falando para vocês, eu fiz essa montagem do EI aqui, um QR Code para você bater aqui e ver um videozinho de 15 segundos, de como você faz para tomar certinho. Eu sei que cada pessoa pode ter um consul nutricionista, né, um tipo de tomar, mas como você prepara certinho e tal, beleza. E acho que é só isso, porque do resto eu consegui fazer sozinho, e aí como é que eu fiz? Eu joguei dois scoops, aqui está falando dois scoops e meio, né, com o dosador aqui para conseguir 30 gramas, eu joguei dois scoops, até para poder fazer o teste, né, para ver se não vai dar algum tipo de reação em mim e tal, mas por enquanto eu tomei ontem, estou zerado, não senti nada de diferente, também não me deu dor de barril, não me deu nada, estou 100% ok. Foi gostoso, foi uma experiência boa, não tenho nada de falar de ser ruim de gosto e ser ruim de cheiro, zero problema. Não é, na real isso aqui é uma coisa que vai mais, é, tipo assim, tendo os benefícios e tudo mais, vai mais me ajudar a me manter com a dieta limpa do que ter dificuldade para tomar, entendeu? Isso aqui não é uma coisa que eu vou olhar e vou falar, putz, mano, vou ter que tomar esse negócio aí, que bagulho horrível, não, zero isso daí. Isso aqui é mais, pô, vou tomar porque vai ser bom que eu não vou comer qualquer coisa que tem pela frente aí de baixa qualidade, sabe? Então, zero problema em relação a isso daí. Mas eu fiquei curioso com isso, eu não tinha a menor ideia que existe o AID de R$1.600, R$1.700, mano, R$1.700, então a Growth, ela é ok, mas é uma marca bem de entrada, pessoal. É uma marca bem... Ah, isso daí eu não sabia não, viu? E olha que eu já consumo conteúdo, como eu estou fazendo academia agora, eu já estou consumindo bastante conteúdo fitness aí, bastante conteúdo de musculação e tal. E eu não sabia que a Growth era uma marca... Uma marca boa por ser certificada, você saber que tem a fonte confiável, ser bem produzido, mas não é nada supra-sumo, entendeu? A galera que tem grana mesmo, a galera que o dinheiro não é problema, não vai tomar um AID da Growth porque vai comprar os AID de R$1.600 e tal para conseguir ter um resultado melhor. É isso que eu quero dizer, sabia? Eu não sei se vocês que assistem o canal, vocês sabiam, tipo, disso daí. Ou se esse meu amigo está equivocado, se a tecnologia já subiu também, eu não sei. Pessoal, é isso que eu estou querendo perguntar para vocês. A galera que é nutricionista e que manja mais, quais são esses segredos, esses mistérios ocultos? Manda aqui nos comentários, que aí eu gravo um vídeo conversando sobre isso com vocês para a gente ir desvendando, né? Esses segredos, esses mistérios aí sobre os whey's que eu não manjo nada de whey, velho. Nada, 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 nada de whey. Eu estou descobrindo tudo como é que funciona agora, entendeu? Então é isso, tá bom? Deixa aquele like, galera, se inscreve no canal. Gostei do de morango, tem gente que fala que o de morango nem é tão bom assim, né? Fala que, ah, o de morango é bem ok, mas tem outros que são o cookies, parece que o cookies é legal, né? Vamos ver. O de chocolate também falam que é bom pra caramba. Mas era o problema, vou continuar tomando aí, vamos ver como é que vai ser os resultados e eu venho compartilhando com vocês, beleza? Cuidem da saúde de vocês, cuidem da alimentação de vocês, tá? E joguem, façam um esporte que vocês gostam, seja o tênis de mesa, o tênis, a musculação, a academia. Eu tô gostando bastante da musculação porque a musculação tá sendo uma base muito forte pra eu jogar o tênis de mesa bem, mano. Tá fazendo uma diferença muito grande, sabe? Fazer os meus trabalhos de musculação ali, de funcional, né? Fazer as atividades físicas ali tá sendo bem legal, meu jogo tá subindo bastante. Tamo junto, galera. Valeu, deixa aquele like, se inscreve, vamos conversar mais aí. Valeu. Tchau.